Bom, eu uso um ciclo de queima com a temperatura mais baixa do que manda o fabricante. A Noitak, a temperatura final dela é 930 graus, ok? Eu queimo a temperatura final a 890 graus, tá, né? Sendo que ela parte de 400 graus, que é a temperatura inicial. Taxa de elevação 55 graus por minuto. Temperatura final 890, patamar 4 minutos. Pra fechar o porno, eu não gosto de dar minutos pra pessoa, porque às vezes a pessoa manipula com água destilada, com certeza vai secar mais rápido. Ela manipula com o líquido da marca ou de outras marcas, tem que aumentar um pouquinho essa secagem. Aí eu coloco os earline, eu coloco o líquido de glaze. a sua cerâmica, você vai ter mais trabalho, mais tempo pra trabalhar com ela, mas consequentemente você tem que secar ela mais rápido. Em média, se for água normal, 10 minutos, o líquido 15 minutos e o líquido mais denso, 20 minutos. Não é muito? Eu sempre procuro me precaver de que a peça seque bem do que... Eu sempre procuro me Obrigado.